vários jogos em promoções ativáveis na Steam e muito mais barato que comprar pela própria Steam um desses jogos inclusive agora é o lançamento da Philope que tá com 12% de desconto mal saiu, já tá com desconto mais barato na Steam e ativável na Steam na Green Man Game então acessa o primeiro link na descrição Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo como vocês estão no vídeo de hoje nós iremos aí falar sobre joguinhos que eles ficam muito melhores quando você zera às vezes eles são bons, mas eles conseguem ainda se superar no seu pós-game, no seu late-gamezão lá o jogo ainda apresenta muita coisa ou até um conteúdo quase do tamanho do jogo dependendo pra você fazer depois que você zera, pois é, tem jogos aí que possuem muito conteúdo e fica muito melhor às vezes só lá pro finalzão mesmo e nós vamos falar desses joguitos aqui em questão hoje aqui lembrando se quiser participar aí pra concorrer a um Playstation 5 basta clicar aí no primeiro link aí na descrição pra você participar, ler as regrinhas ali é boa a chance de você ganhar e então puxa seu boquinho, senta aqui do nosso lado e vamos falar desses jogos que melhoram muito depois que você zera um dos jogos aí de RPG táticos talvez não tão conhecidos aí por muita gente ele é até um jogo bem lixado é o Disgaia e o Disgaia, além dele ter uma campanha boa com uma excelente duração o conteúdo pós-game dele, dependendo do que você quiser fazer pode aí durar quase talvez a quantidade do jogo pois é, e o Disgaia ali é um jogo meio que se leva aos extremos, sabe você tem um jogo de RPG tático onde você geralmente, né pelo menos no 5 aí foi o último que eu terminei de jogar você termina ali a campanha no level 100 e pouco, mais ou menos e o jogo ainda tem até o level 999 pra você opar, mané e não é só level que você vai pegar, né cara você fazendo os conteúdos pós-game as danos de as fases que eles te oferecem pós-game você simplesmente vai descobrir chefes opcionais uma boa variedade deles vai pegar ali classes novas conhecer personagens novos armas míticas extremamente poderosas o pai e seu personagem tão 999 maravilhoso, né enfim, é uma quantidade vasta de conteúdos e aquele grinding gostoso que esses jogos proporcionam aí pra quem curte esse tipo de gameplay ele é um pratinho cheio e tem muita coisa pra você fazer depois que termina às vezes você vai até dar uma olhadinha em algum guia alguma coisa o que eu faço aqui? que eu não sei por onde começar, sabe tem um monte de coisa aqui que você pode opar pro seu personagem e é um jogo extremamente bom pra isso e que ele tende a ficar muito melhor ainda depois que você vai vendo o seu personagem se tornando algo fantabulosamente incrível e bom pra caramba fazendo aqueles multiplicadores de danos absurdos que esse jogo tem é muito da hora mesmo outro jogo que ele fica muito bom depois que zera é o Undertale isso porque o Undertale ele possui umas sérias formas ali que você pode fazer e você pode zerar o jogo muito popular então talvez eu acho que a maioria conhece mas pra quem não conhece você simplesmente existem algumas formas de zerar o jogo seja você fazer um caminho neutro que geralmente é o recomendado você faz no início pelo menos foi o que eu fiz depois você pode fazer uma rota pacifista e uma rota genocídula louca que simplesmente ou você vai poupar todo mundo e você vai ter um tipo de final você vai ter fases novas você vai ter coisas novas relacionado ao seu tipo de postura no jogo ou você simplesmente eliminando todos os personagens que tende a ser bem difícil inclusive e obviamente que isso daí vai adicionar além de coisas novas vai adicionar chefões novos muito difíceis e várias coisas novas então Undertale é um jogo que quando você zera na verdade você não meio que zerou ele você ainda tem muito chão pela frente muita coisa pra descobrir que pra fazer isso você precisa realmente ter que zerar de novo de novo e de novo aí até você falar maneiro é previsto aí que o jogo existe 90 e poucos finais obviamente são finaiszinhos assim que mudam uma coisinha ou outra na verdade os principais se eu não me engano são 3 finais que você vai realmente ver tudo ali ou quase tudo que o jogo tem pra oferecer pra você então é um jogo que você tem que zerar mais de uma vez não tem pra onde fugir outro jogo que eu acho que tem um conteúdo ali quando você termina ele excelente são os jogos de Pokémon pelo menos a grande maioria deles eles sempre oferecem coisas interessantes e isso desde o primeiro jogo o primeiro jogo lá de 90 e pouco simplesmente ao zerar você podia fazer algumas coisas e caçar principalmente o Mewtwo que era ali algo fantabuloso pra época e aí veio a continuação o Pokémon Gold onde ao terminar você podia por exemplo batalhar com o personagem que era o campeão ali do primeiro jogo e você podia explorar novamente toda a região de canto e desafiar os líderes de ginásio era como se você pudesse rejogar o primeiro jogo na visão de outro personagem aí depois de zerar então você tinha o Pokémon canto mais ou menos embutido dentro do jogo que era muito da hora e os outros Pokémons também foram adicionando sempre bons conteúdos de pós-game pra você fazer tanto que você passa muitas horas além do que você jogou pra zerar fazendo conteúdo de pós-game desde quests novas que o jogo adiciona obviamente caçar e procurar Pokémons lendários e Pokémons às vezes que só ficam disponíveis depois que você zerar o jogo ou áreas que só ficam disponíveis depois que zerar o jogo enfim a lista é infinita de coisas que você pode fazer depois de zerar Pokémon que é muito louco né e é bom pra caramba a gente gosta de fazer aquele joguinho valer né pelo menos e nós temos aqui também um dos classiquimos joguitos de RPG que é Chrono Trigger também a versão DS dele que trazia ainda mais conteúdo depois que você zerava o fato é que Chrono Trigger ao você zerar o jogo você ainda podia acessar um dos finais do jogo no New Game Plus então você zerava o jogo e você podia começar ali no level que você estava avançar e chegar num momento onde você não poderia derrotar o chefe final não normalmente né não sei se você ficasse infinitas horas aí enfrentando ele enfim que no jogo é feito meio que pra você perder mas na real dá pra ganhar então você ia lá no New Game Plus né e você podia enfrentar agora essa versão desse chefe aí inclusive e conseguir um dos finais novos e a versão do DS também adicionou uma nova dungeon que como muitas das dungeons do jogo ela modificava totalmente ali em relação ao período do jogo que você enfrentava ela né se você nunca jogou Chrono Trigger a mágica uma das magias do jogo inclusive é você não magia de poder magia de ser bom mesmo do jogo era você entrar em eras diferentes em períodos do jogo né você tem essa questão de viagem no tempo e você encontrar os negócios totalmente modificados e essa dungeon também tinha essa pegada aí então você gerava você ainda tinha uma pá de conteúdo pra você fazer no jogo aproveitando ainda mais vendo mais finais do jogo aí que deixava a coisa ó maravilhosa de se ver com certeza um jogo muito completinho ele é bem antigo e até hoje você vai ver ele é muito completo eu sou meio paga paut de Chrono Trigger mesmo então desconfie quando eu falar de Chrono Trigger um dos jogos que também bizarramente possui muita coisa e fica talvez melhor ou muito mais difícil de quando você zera a primeira vez é o Celeste o Celeste quando você termina a primeira vez você ganha acesso a uma questão onde você pode pegar as fitas onde te dão acesso aos B-Levels que basicamente são versões dos levels que você tem só que muito mais difíceis e pra você fazer esses B-Levels que mudam bastante coisa no jogo você leva basicamente o mesmo tempo aí de completar o jogo de novo só que ainda assim depois dos B-Levels você tem os C-Levels que são levels mais curtos só que mais difíceis ainda de você fazer ou seja basicamente o conteúdo pós-game acaba sendo maior até que o próprio jogo em parte porque você vai ficar tentando igual um louco isso aqui pra caramba porque falecer você vai você vai muito tá mas ainda assim de certa forma é interessante é um jogo que fica com muito mais coisa depois que você zera e o conteúdo acaba sendo muito maior que o próprio jogo isso é bem difícil de se ver hoje em dia né e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal agradeço a visualização um grande beijo grande abraço eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui beijo no popô beijo no popô